Bebeu demais, comeu de tudo, dançou sozinho, encheu o bolso de salgatinho Foi pra vila da pipoca, bonita, roubou o pedaço de bolo e o refrigerante Que estava na mão do aniversariante, fez a criança chorar O danado e bebeu, bebeu demais, comeu de tudo, dançou sozinho, encheu o bolso de salgatinho Foi pra vila da pipoca, bonita, roubou o pedaço de bolo e o refrigerante Que estava na mão do aniversariante, fez a criança chorar Ai, 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 o bolo comeu de medo na festa acabar Ai, 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 teve que sair na marra, bem feito, penetra Foi pra vila da pipoca, bonita, roubou o pedaço de bolo e o refrigerante Que estava na mão do aniversariante, fez a criança chorar Ai, 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 o bolo comeu de medo na festa acabar Ai, 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 teve que sair na marra, penetra Tem feito, foi expulso, calou o peito, depois de tanta banha Amigo não liga mal, mas isso é o meu dever Se quer namorar minha filha, moça de família precisa saber O bico é na moda antiga